Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, Alexandre o Grande, pessoal. Estou com essa placa mãe, já fiz a instalação do sistema operacional. Nesse momento, agora, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. A gente vai fazer a instalação, os programas, tá? Vamos lá. Primeiramente aqui, pessoal, mas vai instalar o System Explorer. Vou deixar o System Explorer aqui, tá? System Explorer na versão 7.0.0. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu colocar um outro, tirar esse que eu já... Vamos pro outro aqui, tá? Ó, só prestar atenção aqui, pessoal. Vamos lá. Primeiramente eu vou aqui no meu documento. Já vamos abrir aqui pelo menos a CPU-Z. Copia. Cola. Já vamos deixar também preparado o AfterBorn junto com... Vamos fazer aqui, vamos verificar essa conexão aqui com essa máquina. Socket Intel Core 2.2-Ei4600. Codiname com ROM. Dois cores e dois trainers. Bom? 2. 40 GHz. O modelo dela é o Fister International Computer. PTM945EF. RF. PCI Express 1.0. DDR2. 4 giga de RAM. Beleza? máquina cpu-z já verificado nós vamos deixar o cpu-z aberto beleza vamos instalar o system exploring system exploring na versão 7.0 a performance da marca tá olha aqui o uso dessa marca de sol eu vou mostrar pra vocês verem aqui ó ó e aqui pessoal ó é o trouxador usado aqui ó corre 1 11 por cento corre 2 de 1 a 3 por cento e o corre 1 vai do 1 até os 6 por cento tá o uso de ram aqui é o uso de ram e temos o página faltante e todo desempenho da máquina tá aqui vai todo desempenho da máquina tá tá aí ó desempenho da máquina e agora é o seguinte nós vamos e instalar aqui e aí e aí Vamos lá. Vamos instalar o apte burner. Aí eu vou ter três peças fundamentais, né? Eu vou ter o System Explorer, eu vou ter a CPU-Z e vou ter o Afterborn. Olha, que coisa maravilhosa. Depois a gente vai estar estudando esse passo a passo aqui, pessoal. Tá bom? Estou estudando, estou mostrando para vocês. Um, dois, três. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL